HPV, humor pra vida. Usar o ato de fazer rir como instrumento de superação e potencialização de relacionamentos interpessoais. O que é um humor para você? Jefinho Farias sempre fazendo pergunta complicada. Bom, o humor pra mim é uma forma que a gente tem de encarar nossos problemas e também de suportar a desonestidade e a burrice dos nossos políticos. Olá, meu nome é Rafael Carvalho, sou humorista do programa A Praça é Nossa, faço o Manema Reco no quadro dos malandros. E eu queria dizer que o humor pra mim é a melhor terapia pra gente lidar com a realidade. O humor ainda é o melhor remédio. Eu sou Sara Bentes, sou cantora, escritora, atriz e compositora. Ah, o humor pra mim é quebrar gelo, é quebrar barreira, é dissolver tensão, é leveza pra vida, né? Eu costumo dizer que a vida seria insuportável sem arte, sem poesia e sem humor. Meu nome é Almir Vilela, trabalho com assistência técnica odontológica. O humor pra mim é como se fosse o ar que respiro. Levo o humor pro meu trabalho e para meus clientes. Lembre-se, sorrir faz bem pra alma e pro coração. Fala galera, aqui é Clodo Aldo Silva, campeão paralímpico. E eu fui o cara que pus fogo no Maracanã, acendendo a pira dos Jogos Rio 2016. E o humor pra mim é ver as pessoas com deficiência, por mais que sofram preconceito e discriminação, sempre levam a vida de uma forma muito leve e contando uma piadinha ou outra. Esse é o meu modo de ver o humor. Opa, meu nome é Duca Bantaleão, eu sou humorista, eu trabalho na Praça Nossa, não guardo os malandros da praça, malandros de literói. Então, o humor pra mim é libertador, o humor pra mim é... salva vidas. A verdade é essa. O humor salva vidas. Opa galera, beleza? Eu sou o Carlos Paes, sou mentor de palestrantes e fundador da Converger Palestras. E o humor pra mim é vida, é aquilo que quando eu tô feliz ou estressado, eu quero estar próximo. Ouvindo e vendo os melhores humoristas do Brasil, os caras que fazem stand-up de forma incrível aqui no Brasil, é o caso do meu amigo Jeff Fim Farias, beleza? Humor é vida pra mim. O que é o humor pra mim? O que significa o humor pra mim? Significa um sorriso. O humor significa tudo de bom na vida da gente. Eu acho que o humor, eu convivo de humor, eu mantenho a minha família com humor, eu sou bem-humorado no dia a dia, graças a Deus. Então, eu acho que o humor é um remédio muito forte, um remédio muito eficaz pra todos os tipos de doença, inclusive o mau humor. Valeu! Tamo junto e menstruado, que ele tem dinheiro, conta história! Regina Nunes, eu sou tanatopraxista, preparo cadáveres e o humor pra mim é a válvula de escape para uma profissão tão carregada de tristezas. Fala, pessoal! Beleza? Sejam todos bem-vindos a essa oficina de comédia, ou de humor, sim, é o HPV. Mas calma, não se espantem, não saiam correndo, porque aqui não é doença venérea. Não, estamos aqui para falar de humor pra vida, o HPV. A gente vai aqui pensar, eu vou propor pra vocês algumas reflexões, alguns exercícios de como que a gente pode trabalhar o humor na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, pra melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos, né? Nos nossos relacionamentos sociais, no trabalho, interpessoais, amorosos, afetivos, familiares, até do grupo do WhatsApp, sim, podemos usar o humor, o bom humor no grupo do WhatsApp e, enfim, mantermos uma relação melhor conosco os mesmos, né? E tem as pessoas que acham que tem idade específica pra vocês serem cegos, né? Sei lá, eu tô andando na rua do nada. Não tem idade específica, tem? Não tem, cara, mas assim, as pessoas acham do nada eu tô andando, vem uma pessoa e fala assim, nossa, é cego, mas tão novinho. Porque a gente vai pensar muito aqui sobre a questão do riso, né? Sobre a questão do que que faz rir. Isso é interessante da gente pensar, né? Vocês já repararam? Não sei se vocês já pararam pra pensar nisso. Muita gente não, né? Provavelmente, porque as pessoas contam piadas e riem e vivem e tal. E a gente que é comediante que fica um pouco estudando sobre isso, indo atrás, teorizando e tal. Mas o ato de rir, ele é estritamente do ser humano, né? Tipo, não tem nenhum outro bicho que ria, né? Assim, que ache graça de coisas. É uma coisa humana mesmo, assim, né? Não tem um dromedalho que ria, assim, né? Se a gente encontrar um dromedalho rindo, a gente vai sair correndo, né? Ou a gente vai rir disso porque o dromedalho tá humanizado, né? Ou seja, quando a gente humaniza as coisas, os desenhos animados que tem objetos e bichos que falam e tal, isso acaba gerando uma graça pra gente porque tem uma certa humanização ali naquela coisa, né? E como que faz pra ser engraçado? As pessoas podem perguntar qual é a fórmula da graça? O que que eu tenho que falar? Qual é o timing, o famoso timing da piada, o famoso timing cômico que eu tenho que ter pra chegar pra ser engraçado? Eu vou falar pra vocês que essa resposta não existe, assim. A comédia, ela é uma experimentação. O humor, ele tem vários timings. E não adianta as pessoas falarem que, ah, se você der três segundos de pausa e fazer tal voz, isso vai ser engraçado. Isso pode ser engraçado, isso pode não ser. A graça, né? O estado de graça, de estar engraçado, é muito pessoal, assim. Cada um tem a sua, né? O timing de um comediante é diferente de um timing de outro, assim. Existem piadas que cabem na boca de uma pessoa que não cabem na boca de outras pessoas, né? Isso é muito interessante. E mesmo que a pessoa não seja comediante, você paga pra pensar na sua vida também, né? Às vezes você ouve uma piada engraçada e vai contar pra alguém e você não consegue reproduzir aquela piada, né? Ou você ouve uma piada que não é tão engraçada e conta pra pessoa e ela morre de rir porque ela acha muita graça. Ou então, pior ainda, a pessoa ri de você e você não entende o que você tá fazendo pras pessoas rirem de você, né? Então o riso, ele é uma investigação sempre, assim, profunda. O que faz as pessoas rirem, né? É óbvio que a gente tem algumas pistas, né? O que sai do lugar comum é o que gera graça, geralmente. Pra gerar graça tem que gerar algum tipo de surpresa ou estranhamento, né? Então, isso já é uma dica poderosa que a comédia nos dá. Alguém aqui já me assistiu na praça? Só pra saber, alguém já me assistiu na praça? Estão levantando o braço pro cego não, né, gente? Pelo amor de... Agora, todo mundo tem humor? Todo mundo consegue ser engraçado? Todo mundo consegue gerar graça? Eu acredito que sim. É óbvio que você pode fazer isso com consciência ou sem tanta consciência, sim, né? Às vezes você gera o riso no lugar e você não entende o porquê. Ou você não quis, foi algo que aconteceu com você, você escorregou numa casca de banana, enfim. Pode ser uma situação engraçada e as pessoas rirem disso e você não teve muito controle sobre aquilo que gerou o riso, né? Mas se a pessoa pretende fazer graça com alguma coisa, se a pessoa pretende ser bem-humorada, ela consegue sim gerar graça, mesmo que ela seja sem graça. Porque às vezes a piada tá justamente aí, né? O grande lance é esse, é a pessoa tá disponível pra mostrar o erro, né? A comédia é isso, a comédia é muito erro, né? Ela é muito o torto, ela é muito diferente. Por isso que ela é um antepadrão. Por isso que a gente ri de uma pessoa que escorrega numa casca de banana. Porque quebrou-se um padrão, a pessoa tava andando na tum, ela escorregou, né? Então, se ela não morrer, a gente vai rir. Ou muitos vão rir mesmo porque a pessoa morra, assim, porque quebrou-se uma linha que tava reta, assim. 2 mais 2, C4, tudo bem, mas se 2 mais 2 for 38, isso passa a ter algum tipo de graça. Se 2 mais 2 for coelho, isso passa a ter um tipo de graça, porque não faz o menor sentido e quebrou-se uma lógica, né? O pessoal da igreja bateu lá em casa, aí quem atendeu foi minha mulher. Aí o pessoal falou, né? Se ela não tinha alguma coisa que não servisse, que não prestava, que não funcionava pra nada, que ela pudesse doar. E o que que ela deu? Fiquei morando 3 meses na igreja, meu tio. Distanciamento. Qual é a melhor forma da gente fazer humor na vida? De você trazer a linguagem humorística pra sua vida, da sua vida ter humor. A primeira coisa fundamental que as pessoas têm que ter, quem quer fazer humor, quem quer levar a vida com humor, o primeiro é não se levar a sério. Isso é fundamental, assim, a gente não levar os desafios que acontecem no dia a dia, as questões que a gente tem, a gente mesmo, as nossas características estão a sério, assim. Porque se a gente se leva muito a sério, a gente não consegue rir da gente mesmo. E se a gente não consegue rir da gente mesmo, vai ser muito difícil a gente rir de verdade do mundo, das outras pessoas, assim. Não será, talvez, nem um riso tão saudável, assim. Porque você só ri do outro, mas consigo mesmo você não consegue ter essa liberdade. Porque é muito mais fácil você rir do outro do que rir de si. Por quê? Por causa do distanciamento, né? A comédia, ela é feita de distanciamento. Pra gente rir de alguma coisa, a gente tem que estar distante daquele acontecimento. Você pode escorregar na casca de banana e ficar puto da vida praguejando, ou rir de si. A pessoa que escorrega na casca da banana e ri da situação que ela passou, ela já de alguma forma conseguiu se distanciar daquilo, sem que aquilo afetasse ela, assim. E quando a gente está trabalhando aqui nessa oficina de trazer humor pra vida da gente, é muito interessante a gente pegar as nossas mazelas mesmo, aquilo que nos incomoda, as nossas características físicas que não são tão legais, que a gente não gosta de ver no espelho, ou nossa situação financeira, ou um conflito que a gente tenha com a nossa família, ou alguma coisa que a gente esteja passando num momento uma fila grande e ri daquilo, né? A gente ri daquele, entre aspas, problema que está ali. Quando a gente consegue trazer essas coisas que não são tão risíveis a princípio, e consegue enxergá-las essas coisas com humor, a gente trabalha muito na proposta dessa oficina aqui, que é o HPV, que é trazer o humor pra vida, literalmente, né? Sobre todos os aspectos, assim. Porque a vida não é feita só de bons momentos, momentos padrões e tal, sempre tem o dinamismo, né? E é nesse vácuo que a gente acha os pontos de risada. Eu sempre dou o exemplo de um colega meu, que é ex-aluno, né? Fez o curso, que, cara, era muito engraçado, velho, porque ele fez um texto falando sobre ser brocha, assim, né? Mas não era piadinha de pau mole, de ser brocha. Não, ele aprofundou o assunto, assim, sabe? Era um texto legal, assim, que ele se abria, ele mostrava a fragilidade dele, ele mostrava por que que ele brochava, porque, na verdade, ele era um cara muito romântico, estava apaixonado pela ex-namorada dele ainda. Então, toda vez que ele ia ficar com a mina nova, ele lembrava da ex, aí ele brochava. Então, sabe, tinha todo um rolê por trás da brochada dele. E aí, no final, ele ainda falou, ó, então quem quiser aí tomar uma surra de tilápia, né? Fala comigo aí e tal. E, velho, era impressionante, porque o cara ficava 15 minutos no palco falando que era brocha, mas sendo super engraçado e carismático. E aí, no final do show, várias minas querendo dar pro cara brocha, porque o cara brocha era mó legal e mó divertido, e, tipo, mó gente boa e bonitinho, não sei o quê. Tá ligado? Então, tem esse poder, assim, de você pegar as suas mazelas e transformar em uma coisa boa, né? Uma coisa positiva mesmo. E o mais interessante do distanciamento é que a gente consegue se deslocar daquilo que nos afeta e fazer com que aquilo não nos afete mais, né? E, através do humor, a gente consegue fazer isso, né? Até com questões grandes, assim, digamos assim, com questões, às vezes, que nos paralisam, né? Às vezes, uma limitação física, um problema que a pessoa tenha no trabalho, alguma coisa. Se você consegue se distanciar daquilo, a ponto de ver de longe e rir de si, fazer umas piadas, sabe? Rir da tragédia, aquilo faz com que você consiga lidar melhor, né? Então, quando você traz o humor pra vida, isso melhora a tua qualidade de vida também, de certa forma, né? O meu caso, por exemplo, como deficiente visual, eu fiquei cego aos 11 anos, dos 11 aos 15, eu tive meu probleminha ali de aceitação, de não lidar muito bem e tal, eu tinha humor, eu nunca fiquei depressivo nem nada, mas eu não tinha humor com esse meu aspecto da vida, né? Eu não queria que as pessoas soubessem que eu era cego, eu tinha um monte de questões com isso. Com os meus 15 anos, foi que eu consegui ir me desligando, me distanciando disso, entendendo que eu era uma pessoa com uma diferença, como qualquer outra, e que isso não me impedia de ser um ser humano que iria buscar, fazer um monte de coisa, e que eu consegui fazer um monte de coisa, e outras coisas não, como todo mundo, ninguém consegue fazer tudo, e que, inclusive, eu poderia fazer piadas com isso, rir das situações que aconteciam, né? Quando eu esbarrava no orelhão, em vez de ficar praguejando, xingando, porque eu sou cego, não sei o que, eu ver graça nisso, né? Eu enxergar a graça nisso. Então, antes de me tornar comediante, eu já tinha me distanciado, a ponto de conseguir rir daquilo, né? Então, quer dizer, antes de o humor estar na minha vida profissional, ele já estava na minha vida pessoal, né? E isso é o que deve acontecer com todo mundo, assim, na minha opinião. Eu conheço um monte de pessoas que são humoristas na vida, e nunca serão comediantes, nunca viveram de comédia, mas elas conseguem ter uma forma de lidar com o mundo que faz com que ela lide com os problemas de uma maneira muito mais tranquila, assim, né? O Jô Soares, por exemplo, ele diz que o humor é uma visão de mundo, né? Uma visão, uma forma de ver as coisas, uma forma de lidar com as coisas. A gente opta por enxergar o humor nas diferentes situações do mundo cotidianas, das mais cegas, as mais cotidianas, sabe? Do lixeiro à guerra nuclear. Você consegue ter uma visão humorística sobre vários assuntos, assim, né? Desde que isso faça parte de uma visão de mundo. Tem gente que traz isso naturalmente, tem gente que desenvolve esse olhar para os absurdos da vida, para a comicidade que o mundo tem, enfim. E essa coisa de você trazer o humor para o seu cotidiano é interessante, né? Porque você tira a graça do material que é a sua vida. Então você não precisa nem ficar muito preocupado em Ah, onde que eu vou fazer graça? Onde que eu vou entregar uma piada? Como que eu vou fazer esse ambiente aqui ficar mais divertido? Porque uma hora vai acontecer alguma coisa que vai fazer com que você consiga ter uma sacada humorística. E às vezes essa sacada é só para você. Você não precisa nem falar. Você pensou, você já achou engraçado, você já riu consigo mesmo. E isso é maravilhoso, assim. A ponto de uma pessoa fazer uma pergunta totalmente idiota para você no meio da rua, e ao invés de você dar uma resposta áspera ou nervosa, você vê graça naquilo. Eu ando na rua e a pessoa fala Nossa, você anda direitinho, né? Ainda bem, né? Já não enxergo. Você diria que eu fosse manco também. Uma coisa ou outra, pô. A minha tia, eu tenho uma tia que ela conta uma história de que ela me levava para a escola, né? Para a escolinha quando eu era criança. Eu tinha, sei lá, dois anos, três anos. E ela me conta que eu nunca entrava na escola de primeira, né? Que ela falava Vai, entra! E eu não queria entrar, né? E que eu ia fazendo um monte de palhaçadinhas, assim. Ela falou Ah, não entra para dentro da escola. Eu ia lá e botava só um pezinho. E falava Ó, já entrei, já estou dentro e tal. Quer dizer, sem eu entender que isso é um recurso cômico, né? Que essa coisa do palhaço, por exemplo, que tenta fazer uma coisa e vai, que finge que vai, mas não vai, sabe? Aquela coisa do Kiko quando vai bater quando vai chutar a bola que ele vai e volta e não vai e se prepara todo e faz aquele todo misanceno. Isso é um recurso cômico. Eu, moleque, já fazia isso. A gente já nasce com certas estruturas cômicas, né? É por isso que todo mundo pode ser engraçado e todo mundo tem ferramentas de comédia. A gente só não sabe o que é, né? A gente usa no dia a dia numa mesa de bar, faz piada, o cara tem uma sacada, todo mundo ri. Os comediantes, eles só são pessoas que querem ficar trabalhando com isso pra sempre. Então, eles pegam esses recursos que existem em mesa de bar, em sacadas que se tem, e eles falam como é que eu faço pra ter isso sempre? Como é que eu domino essas técnicas se eu escrever sobre determinado assunto e ser engraçado desse jeito? Porque a forma intuitiva de fazer humor todo mundo tem, né? Porque faz parte da nossa cultura, né? Então, a gente já nasce com um monte de referências do que é engraçado. Luiz Carlos Cal. Eu sou contador e o humor pra mim é escapar do mundinho cinza do cotidiano mal-humorado. E, galera, é o seguinte, como esse documentário oficina aqui visa ser um documentário oficina, ou seja, é preciso que entreguemos alguma coisa prática pra você que tá aí, pra você, de fato, aplicar técnicas e exercícios os quais você possa aplicar na sua vida cotidiana e entender que sim, que há possibilidade da gente lidar com os pequenos percalços da vida e ter um olhar de bom humor pra isso, né? De tirar desses acontecimentos ao invés de estresses, ao invés de irritabilidades, a gente tirar pontos de vista positivos, né? Ou engraçados ou divertidos. Nem que seja divertido para nós mesmos, assim, que é isso importante falar aqui também, né? Que o ideal, né? Ou mais importante é que nós fiquemos bem conoscos mesmos, assim, né? Conosco mesmo, assim. Que a gente consiga no dia a dia, quando pinta alguma questão, com os nossos problemas cegos, os nossos grandes desafios, que a gente internamente consiga estar bem, estar tranquilo, estar conseguindo se divertir com a situação de alguma forma, né? Para além de divertir os outros, outras pessoas estarem achando legal o que a gente faz e tal. Alexandre Campos, eu sou oficial de operações ferroviárias e o humor para mim é falar qual é a minha profissão e as pessoas acharem que eu sou policial de trens. Eu vou partir aqui para a gente propor esses exercícios para vocês de dois pensadores de vida e de comédia, né? Um é um humorista conhecido no Brasil inteiro e o outro é um, digamos, um palestrante, um coach, um psicólogo, uma pessoa que trabalha com desenvolvimento pessoal que é conhecida no mundo inteiro, assim. E eu vou trazer duas técnicas que eu aprendi com eles, né? E que vocês podem, todo mundo pode aplicar na vida para ir atrás daquelas pérolas, Daí, atrás daquela forma de lidar com os acontecimentos da melhor maneira possível, assim, e conseguir tirar o humor daquela situação para si, acima de tudo, e para os outros, né? Enfim, a gente conseguir divertir outras pessoas. O primeiro cara, que é um dos papas aí nessa questão de desenvolvimento pessoal, é o Anthony Robbins, tá? Vocês podem procurar principalmente nesse livro que está aqui, que é Desperte o Gigante Interior. É um livro muito bacana no qual ele fala sobre um monte de questões, de como lidar com a vida, de propósito, de objetivos, de tirar certas preocupações da cabeça que não fazem sentido, de buscar novas formas de caminhar e de ter bem-estar, etc e tal. Só que o mais importante para a gente é um capítulo, uma parte que ele fala sobre o vocabulário transformacional, que aí ele chama de vocabulário transformacional, que é exatamente isso, é a gente buscar palavras que nos pareçam mais ridículas, mais bem-humoradas, menos carregadas de negatividade para a gente lidar com as coisas, e isso realmente faz sentido. Galera, pode confiar, parece que é algo meio, então só vou trocar a palavra e eu sugiro a vocês, o exercício é esse, que vocês façam uma semana de exercício aplicando essa questão do vocabulário transformacional, que é o seguinte, você pegar palavras negativas e substituir por palavras amenas, por palavras que você possa tirar a carga daquilo, então de repente acontece alguma coisa e em vez de você falar merda, você fala titica, titica é engraçado, titica, a pessoa, ela se desestressa na hora quando ela fala titica, sabe, e isso tem um viés psicológico pelo seguinte motivo, ele explica que as palavras nada mais são que expressão do pensamento, então o que a gente fala é o que a gente pensa, e o que a gente aprende a pensar vem com as cargas emocionais, culturais, enfim, que a gente foi aprendendo a lidar com aquela forma de se expressar, então quando a gente xinga uma pessoa, quando a gente fala uma palavra negativa, quando a gente reage de uma maneira negativa, a gente tem um vocabulário muito limitado, tanto para o bem quanto para o mal, e para aplicar nessas determinadas situações, se a gente conseguir substituir essas palavras por palavras que nos deixem menos estressados, ou que descarreguem essa carga negativa que está circulando na gente quando a gente está muito estressado, nervoso, irritado, pode ter certeza que isso vai refletir nessa tua emoção de fato. O Robbins, ele diz que as palavras são rótulos das nossas sensações, é o que a gente usa para rotular as sensações que a gente está sentindo, enfim, meio redundante isso, mas seria isso. Então, a gente pode brincar com as palavras, usar o vocabulário da nossa língua que é vasto, para conseguir aplicar nessas determinadas situações, tanto para o bem quanto para o mal, quer dizer, quanto para desestressar cargas negativas, quanto para potencializar coisas positivas também. Por exemplo, às vezes a pessoa está meio, digamos, passando por alguma dificuldade, ela fala, pô, estou depressivo com isso, sabe? Depressivo pode ser uma carga muito negativa, de repente ela não esteja depressiva, aliás, a maioria das pessoas que falam que estão depressivas, não estão depressivas, porque depressão é uma doença, uma coisa muito séria. Então, a pessoa, ela vem tirando essa, vem colocando esse peso numa sensação que às vezes é cotidiana do que ela está sentindo, então, por exemplo, a palavra depressiva, ah, estou depressivo, ela pode ser substituída por, estou zangado, estou zangado, tipo, zangado, ninguém consegue, uma coisa é você estar puto, outra coisa é você estar zangado, pô, estou puto contigo, isso tem uma carga, estou zangado, zangado, tipo, já tira toda a negativa, ou tira uma boa parte, assim, e repito, pode parecer uma coisa meio, ah, mas eu só vou trocar uma palavra, isso, vai e tal, mas eu sugiro como exercício para vocês, porque eu não tirei isso do nada, o cara estuda psicologia, tal, tal, muitas outras pessoas estudam isso e chegaram nesse tipo de raciocínio e de constatação, então o exercício é você identificar, tá, você vai pegar aí um papel, um computador e você vai identificar para cada emoção negativa quantas palavras pesadas que talvez não sejam exatamente o rótulo ideal para aquelas sensações que você usa, sabe, você usa palavras como depressivo, sabe, você usa expressões como sou merda, você usa palavras como babaca, enfim, você pode fazer um catálogo de expressões e palavras que você aplica para descarregar essas suas emoções, para se rotular, sabe, quando acontece uma parada que não dá certo na tua vida, como é que tu fica? Tu fica frustrado? Tu fica desapontado? Tu fica puto? Tu fica nervoso? Tu fica estressado? Tu fica depressivo? Tu fica injuriado? Que eu já acho engraçado? Injuriado? Tu fica chateado? Que eu já acho menos pesado? Como é que você fica? Isso é um exercício bacana. Inclusive, nesse livro, o Desperte o Gigante Interior do Anthony Hobbes, coloca aqui de novo, ele tem uma passagem que ele narra que ele estava justamente descobrindo e treinando essa técnica e também desconfiado, né? Falando, não, não, não é possível, só trocar palavras e tal, e que ele experimentou numa determinada situação, que ele chega no hotel e cansadaço, depois de trabalhar 16 horas e tal, e o cara do hotel, lá, o atendente, estava meio que fazendo de qualquer forma, sabe, aquela coisa de altas horas da noite já, e ele doido para chegar no quarto e se trabalhando para não se estressar com aquela coisa que era só uma coisa cotidiana, que ele não podia se deixar levar depois daquele dia todo de trabalho, mesmo assim ficar nervoso com o cara e tal, e aí que ele chegou para o cara e falou, cara, por favor, você pode fazer isso o mais rápido possível porque eu preciso ir para o meu hotel, senão eu acabo ficando muito desgostoso. Ele diz, desgostoso, ele diz que o fato dele falar isso fez ele rir dele mesmo de tão ridículo que ele estava sendo eu falar desgostoso e que o atendente também deu uma risada, falou, como assim, esse cara está vendo que está desgostoso? E foi atendê-lo e fazer a parada que ele tinha que fazer. E isso é um exemplo que eu acho muito clássico de como uma palavra pode quebrar um clima, um climão, uma situação. Tem esse poder, e isso conversa muito com o nosso trabalho de comediante, falando profissionalmente. Por isso que eu acho que eu que sou comediante profissional aplico muitas dessas técnicas para outras coisas, avisando um produto artístico que é uma piada, mas você que tem o poder de melhorar a sua vida com essa ferramenta, com essa arte, com o humor, você pode usar isso toda hora, no seu dia a dia, sabe? Para você se desestressar em relação a essas coisas e tornar o seu dia a dia com muito menos embate, porque às vezes a pessoa fica o dia inteiro cheia de questões para resolver que não são questões, 99% são coisas que poderiam passar batidaça, ela podia rir daquilo e não ia dar nada, sabe? Então isso é importante da gente ter em mente. assim como o outro lado. Às vezes a gente está curtindo uma situação maravilhosa e a gente não dá aquele devido valor com a expressão do pensamento, com os rótulos das nossas sensações que são as palavras. Então você passa um dia sensacional com a sua namorada, você fala, e aí, como é que foi ontem? Fala, legal sair com a minha namorada. Pô, foi legal, cara. Fala como foi. Foi legal, foi maravilhoso, foi gostoso, sabe? Estar com a família foi estupendo. Como é que foi, sabe? Porque essas palavras, como a gente usa pouco o vocabulário da nossa língua, a gente tem muitas palavras para exemplificar uma sensação, mas a gente usa duas ou três no máximo e justamente as piores, que foram as que a gente aprendeu. As piores no sentido daquelas que nos trazem as cargas mais negativas, enfim. E isso também acontece com as palavras positivas. a gente passa por um monte de momentos que a gente conseguiria rotular e dar o real rótulo daquilo que foi legal, que foi maravilhoso, que foi estupendo, que foi magnífico, que foi magnânimo, que foi fantástico, mas a gente usa duas ou três palavras para exemplificar aquilo que é o que a gente meio que foi acostumado, sabe, a falar. Então, é importante assim. E não é você também aplicar ou supervalorizar coisas que não foram tão legais assim, mas é importante, às vezes a gente parar para entender e pensar e refletir se realmente a gente dá aquele real valor para aquela situação quando a gente se expressa, quando a gente rotula, né? Porque quando você fala que uma coisa foi muito boa, você está rotulando que aquilo foi muito bom, né? Se você acha que aquilo, além de muito bom, pode ter sido maravilhoso, sabe, um encontro que você teve com um colega seu do nada que você não esperava, é legal que a gente use e que a gente exemplifique e que a gente rotule dessa maneira, né? Porque isso faz com que a gente curta mais, né? E eu acho que o aspecto da vida é justamente esse, né? A importância de você usar o humor na vida é você curtir mais a vida, se estressar menos, passar mais bons momentos e menos momentos titica. Ariely, moço, eu sou autônoma, trabalho com vendas. O humor pra mim é o que me ajuda a enfrentar o dia. Tenho vários traumas e com isso, dificuldade de me comunicar com os outros. E o humor me ajuda quebrando o gelo e assim, me ajudando a vencer a timidez e os traumas que a infância e a juventude me trouxeram. Eu sou aquela pessoa que até em velório conto piadas. Uma outra coisa que a gente usa na comédia pra gerar a risada e que tem a ver com o vocabulário transformacional e que a gente pode usar na vida também pra que a gente consiga experimentar mais boas sensações é, além de mudar palavras, simplesmente mudar expressões, né? A gente usa expressões na nossa vida que pode potencializar um bom momento ou que pode tornar muito pior o momento que nem foi tão ruim assim, né? Então, eu acho que a mais brasileira e corriqueira de todas, talvez, pra você potencializar um bom momento, tem gente que não vai gostar de usar tudo bem a limite de cada um, mas é muito clara a diferença de uma coisa que foi boa pra uma coisa que foi do caralho. É muito clara a diferença. Então, assim, a gente pode exemplificar essas boas sensações. A gente pode dar os reais rótulos a essas sensações e experimentar potencialidade desses bons momentos durante o nosso dia a dia. Por exemplo, alguém pergunta pra você e aí, como é que você tá? Geralmente a pessoa fala tá tudo indo, tô bem, mais ou menos, tô tocando, devagarzinho. Isso é um jeito de falar, isso é um jeito de lidar. Quando você fala essas coisas, às vezes a sua vida tem uma parada que tá rolando, tem um negócio pra sair, tem um monte de coisa legal, só que você fica ali fingindo que não, ou não dá a real potencialidade pra aquilo. Por que não falar que tá maravilhoso, tem um projeto que tá caminhando, tá tudo dando certo, tô aprendendo numa situação aí, meus planos vão sair do papel. Enfim, você tem um monte de expressões que você pode usar pra potencializar e ir te tornando, você vai meio que se estimulando, você mesmo se estimula, você mesmo se motiva com aquilo que você tava falando, né? Você vai falando e aquilo vai se tornando cada vez mais real e mais palpável. Idiota, babaca, otário, energúmero, imbecil, você pode, por exemplo, dar bobalhão, fanfarrão, paspalho, pastel, muito mais engraçado isso, pelo amor de Deus, muito mais engraçado. As metáforas também que a gente usa muito na comédia, a gente pode usar na vida, nessa questão do transformacional, elas também são úteis pra você potencializar essas situações, pra você se desligar de emoções talvez que não sejam tão interessantes. Na verdade, elas servem pra você dar a real intenção daquilo, ou você potencializar uma certa intenção. E isso pode ser usado visando o bem tanto pra uma carga de peso quanto pra uma carga de coisa leve. Por exemplo, o sujeito pode chegar e falar e aí, cara, como é que você tá no trabalho? Cara, tem umas paradas lá rolando, de repente eu consigo encaixar alguma coisa. Isso é um jeito de lidar. E aí, cara, como é que tá a parada lá no trabalho? E aí, cara, tem um oceano de possibilidades pro caminhar. O cara usou uma metáfora que exemplifica pra ele que ele tá numa situação muito interessante dentro da empresa, né? Então, isso pode ser usado no nosso dia a dia também, né? Quando a pessoa pergunta como você tá ou como você vai se referir a tal coisa, como é o seu namoro? Como é o seu casamento? Como é o seu trabalho? Como é o seu dia a dia? Sabe? Quando você acorda? Sabe? Quando você tá com vontade de comer algo, como é que você se expressa? Fala que você tá morrendo de fome? Enfim, existem inúmeras metáforas que a gente pode utilizar pra fazer com que o nosso dia a dia seja mais bem humorado e aí metáfora e criatividade vocês podem usar à vontade, né? O simples fato da gente fugir das metáforas que nos são ensinadas e que não são muito positivas já dá uma descarga e um desestresse e por outro lado você conseguindo usar metáforas cada vez mais criativas isso vai tornar a sua vida e o seu dia a dia muito mais bem humorado também. Flávia Carolina Eu sou técnica em enfermagem e o humor pra mim é fundamental para amenizar as dores dos meus pacientes e ajudar no trabalho em equipe Nós sabemos as dificuldades que ambos passam então o humor nunca é demais Agora, o outro lado disso que pode ser uma vantagem de usar as metáforas no dia a dia é você utilizar isso pra que aquilo tenha a real intensidade da coisa o real peso porque às vezes a gente pode estar diante de uma situação séria na nossa vida só que a maneira que a gente enxerga e as metáforas que a gente aplica aquelas situações torna aquilo menos urgente a ser resolvido por exemplo no livro o Robbins ele fala de um casal por exemplo que tinha um filho que estava envolvido com drogas e tal que estava viciado etc e tal e o casal eles não conseguiam lidar com o peso dessa situação eles tinham um conflito interno porque eles eram muito liberais e tal então eles achavam que os filhos tinham que experimentar as coisas da vida e que eles não podiam interferir tanto que eles aprenderiam com as mesmas experiências e etc e tal e eles tentavam resolver essa situação entre aspas dessa forma até que eles conheceram um dependente químico né reabilitado e tal um cara que já tinha passado por um monte de coisas na vida o cara bateu a real para os pais o cara chegou e falou meu irmão a parada é o seguinte tem duas armas apontadas para a cabeça do teu filho uma é a droga a outra é o álcool se vocês não fizerem nada uma das duas vai matá-lo com certeza então assim a partir daí parece meio bobo mas as vezes tem essa coisa de virar chave de clique quando a pessoa fala alguma coisa assim quer dizer essa metáfora no caso desses pais foi suficiente para fazer eles entenderem que caramba a situação é séria a gente tem que fazer alguma coisa para além do que a gente tem feito em relação a questão do nosso filho então na verdade o que eu quero dizer com esse exemplo é o seguinte que essa questão de metáforas elas servem para nos desestressar para a gente colocar humor na nossa vida e tal mas também para a gente enxergar as coisas com o peso que elas realmente têm né porque a gente tem essa tendência né infelizmente de colocar peso em coisas que não tem tanto peso assim e de deixar leve ou de qualquer maneira coisas que são extremamente pesadas para a nossa vida né que a gente precisa solucionar de alguma forma então esse exercício das metáforas transformacionais do Robbins ela pode também auxiliar a nossa vida aqui o nosso esquema aqui para ir atrás de boas sacadas e boas formas de enxergar as situações dessa maneira livra esse aqui Evandro Silva eu sou Uber humor para mim é tudo principalmente na hora de fazer um passageiro feliz no meu carro já entraram pessoas chorando e saíram sorrindo graças ao meu humor para alegrar essas pessoas o humor tem que ser em todo lugar mas no Uber é essencial para uma boa corrida uma boa nota e também uma boa lembrança um outro exercício que eu gostaria aqui de propor para vocês esse sim é de um grande comediante e que a gente pode trazer aqui para a nossa vida é um exercício que está no segundo livro do Leo Lins que é esse aqui Segredos de um comediante de stand-up se eu não me engano é esse o nome esse livro aqui nesse livro cara para quem quer ser comediante é muito bom porque ele fala todos os milíndres da área da vida de um comediante enfim quem quer trabalhar com humor desde como se escreve uma piada construção setup punch callback etc e tal desde como se negocia com o dono de bar modelo de contrato enfim o Leo tem dois livros o primeiro é esse aqui notas de um comediante de stand-up foi o primeiro livro dele que já é muito bom mas o segundo que é esse aqui de novo esse sim é muito mais completo é um livro que eu recomendo mesmo para quem quer ser comediante ou para quem gosta de humor para quem está interessado levar a vida com mais humor pode ler que é um livro técnico para comediantes mas enfim dá para muitas pessoas também consumirem entenderem se aproximarem desse nosso universo e dentre vários exercícios que existem que a gente faz para descobrir uma piada para construir uma piada para enxugar um setup a piada está curtinha punchline enfim todas essas coisas existem inúmeros exercícios que a gente vai colocando no papel e garimpando e construindo até chegar numa piada perfeita num set de cinco dez minutos sobre determinados assuntos e tal e o que eu acho mais importante para a nossa questão aqui para o nosso curso para a nossa oficina que visa trazer o humor para a vida é o exercício das vantagens e desvantagens né o que é o exercício das vantagens e desvantagens é um exercício que a gente treina o nosso olhar para achar nas situações o esdrúxulo o torto o não usual o antepadrão o não superficial porque é aí que a gente vai achar a piada porque o humor a gente já falou aqui né o humor ele é o fora né o dois mais dois é coelho enfim o dois mais dois é dromedálio não é quatro nem cinco quanto mais torto mais a probabilidade da gente achar uma piada original e o exercício das vantagens e desvantagens é exatamente isso e como que a gente pode aplicar na nossa vida de uma maneira muito direta assim primeiro eu vou dizer para vocês como que a gente aplica para descobrir uma piada mesmo por exemplo no meu caso eu sou deficiente visual o senso comum é que ser deficiente visual é algo ruim você perde uma visão você não enxerga mais então a gente faz um exercício de quais são as vantagens de ser cego e aí você enumera e quanto mais você conseguir o mínimo são 11 primeiro a pessoa tem que ter no mínimo 11 respostas porque são as 11 primeiras que vão ser as mais superficiais você pode até achar alguma coisa muito genial ali mas da 12ª em diante é que você vai ter que garimpar no fundo da tua cabeça fazer exercício mental para conseguir achar uma coisa muito engraçada então as vantagens de ser cego não existe mulher feia para quem é cego andar de graça no ônibus e é interessante que essas coisas que você vai enumerar de as vantagens elas não precisam ser a piada já não são só as vantagens mesmo que você pode enxergar ali ah, de repente você está numa situação de vida que você perdeu o emprego e aí você pode aplicar como um exercício quais são as vantagens de ter sido desempregado de estar desempregado ter mais tempo para viajar receber um auxílio de desemprego ter mais tempo para coçar o saco não adianta meu filho pedir dinheiro porque não vai ter enfim você vai usando a sua criatividade e enumerando as vantagens ou as desvantagens o ideal é que o olhar seja o mais torto então por exemplo qual é a desvantagem de ser cego realmente já é senso comum que tem muita desvantagem de ser cego então você achar uma coisa que você consiga trazer um humor para si aplicando a desvantagem de algo que já é desvantajoso pode se tornar mais difícil e para quem não é comediante e quer só aplicar isso na vida para se desestressar e ter um olhar mais divertido acerca dos acontecimentos mundanos talvez seja mais complexo a não ser que você faça uma brincadeira visando mesmo uma piada você pega uma coisa muito boa e coloca desvantagem daquilo e aí você pode achar uma coisa engraçada mas eu acho que para a gente aplicar no nosso caso aqui que enfim esse curso tem muita gente que quer ser comediante que vai assistir mas a minha ideia é trazer para vocês que querem aplicar humor na vida de vocês mesmos para vocês acharem essas pérolas cotidianas diárias essas piadas essas sacadinhas que fazem você rir que fazem a sua namorada rir o seu amigo rir e torna o ambiente mais interessante e divertido eu acho que você aplicar as vantagens da sua situação da vida que você acha que não é muito legal pode ser interessante porque você treina o seu olhar porque na verdade as coisas que a gente acha que são ruins na verdade elas são coisas que acontecem todo mundo perde o emprego as pessoas já ficavam cegas antes de eu ficar então tipo não aconteceu comigo por causa de mim aconteceu há uma probabilidade o problema que a gente enxerga como problema na verdade é como a gente lida com aquela questão que aconteceu porque a gente realmente não foi treinado para ter essa sacada mental de comportar mental de entender que as coisas acontecem então isso pode ser um exercício para a galera entender que as coisas acontecem mesmo e que a gente pode olhar para elas apenas como elas são e a gente desmistificar então perdeu o emprego aconteceu alguma coisa teve um acidente o pneu furou essas coisas acontecem como que a gente pode lidar com elas com bom humor e não sair praguejando blasfemando xingando Deus e o mundo achando que você é o centro do universo e tudo acontece para acabar com a sua vida então quais são as vantagens de ter um pneu furado você enumera quantas você quiser quais são as vantagens isso é exercício tá gente é importante dizer também que isso é exercício não é uma coisa que você vai fazer uma vez e vai nossa achei uma coisa aqui estou maravilhoso agora levo a vida a sorrir e cantar não é uma musculatura que você tem que exercitar até você conseguir fazer isso com cada vez mais naturalidade assim então eu já fui um cara mesmo sendo comediante já há anos de comédia que me estressava com um monte de coisinhas assim e é uma busca minha que cada vez mais eu tento exercitar isso para que essas coisas não façam parte da minha vida porque não precisam e eu quero justamente mostrar para vocês que existem esses caminhos também para a gente ter uma qualidade de vida melhor e mais divertida então tipo ah mano aconteceu e aí quais são as vantagens de que? coloca aqui para mim nos comentários que situação que você está na tua vida que você pode enxergar uma vantagem nela situação que as pessoas a princípio entendem como sendo uma coisa ruim catastrófica o que foi? você está desempregado? você perdeu o marido? acabou o seu casamento? você perdeu o carro? você está sem dinheiro? você fez um projeto que não deu certo? o que aconteceu? que você pode enxergar um aprendizado de uma maneira mais divertida de enxergar isso Vanessa Santos eu sou estudante e o humor para mim é trazer alegria para a vida das pessoas por mais difícil que seja a situação que o humorista e o público estejam vivendo acaba sendo de certa forma uma terapia dentre tantos acontecimentos e notícias ruins tem aquelas pessoas que vem trazer uma mensagem positiva alegre ou até mesmo fazendo piada das nossas desgraças kkk pode sem dúvidas mudar completamente o dia ou até mesmo a vida de alguém humor bem feito é uma terapia para a alma de quem ouve de quem faz então é isso galera eu quero que vocês peguem pelo menos 5 questões da vida de vocês não precisa ser grandes questões não o cara que fala não fui desempregado não fui nada só perdi meu esquema sei lá pode ser tá mas se você tiver uma situação que seja muito contundente que você lida com ela de uma maneira muito ai caramba acabou para mim é interessante fazer esse exercício tá então 5 situações da sua vida eu quero que você pegue que você coloque lá situação 1 situação 2 situação 3 situação 4 e ai eu quero que você faça uma lista de pelo menos 11 vantagens que você tem de estar passando por aquela situação sabe qual é a vantagem de você ter sido desempregado ter sido mandado embora qual é a vantagem de ter ficado cego qual é a vantagem de ter sei lá a situação que você estiver passando na sua vida tá e ai coloca aqui também a gente pode trocar e essa oficina aqui ela pode ter uma continuidade aqui nos comentários enfim a gente pode prosseguir aqui com esse exercício que eu estudando e passando pra vocês é uma forma de eu aprender então eu acho bacana um dia sem rir é um dia perdido eu acrescentaria a essa frase do grande Charles Chaplin um um pequeno adendo que seria um dia sem rir de si é um dia perdido a gente tem que levar a nossa vida menos a sério a gente tem que levar as questões da vida menos a sério assim é a gente que atribui esse peso essa seriedade todas as coisas então 99,9% das coisas que aflige as pessoas podem e devem afligir menos porque não são tão contundentes e graves assim catastróficas assim o poder de enxergar as coisas com outro ângulo tá nas nossas mãos nas mãos de cada um de nós então procure rir procure rir do dia a dia rir de você mesmo rir das coisas que acontecem não se desesperar enxergar o bom humor naquelas situações todas por mais que o mundo esteja cada vez mais com diversos acontecimentos que a primeira vista façam com que a gente entre naquela onda de manada de desespero mas se a gente conseguir se distanciar enxergar aquilo de uma maneira mais interessante menos agressiva pra nós mesmos pode ser o combustível que vai tornar a nossa vida mais tranquila feliz leve serena divertida pelo menos a capacidade de tornar os acontecimentos da nossa vida em meras matérias-primas pras piadas está nas nossas mãos roteiro jefinho farias edição marina alves câmera isabelle nogueira participações especiais hélio de la penha rafael carvalho sara bentes almir vilela clodoaldo silva duca pantalhão carlos paes maurício manfrini o mora o 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 Obrigado.